Concurso TJ São Paulo, prova anulada! Isso mesmo, prova da comarca da capital anulada. Estava sabendo, não? Então fica nesse vídeo para saber tudo sobre isso. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superarem os seus bloqueios gabaritário e matemático e raciológico nos concursos. Nesse vídeo, eu vou te falar tudo sobre essa anulação da prova do TJ São Paulo. Mas antes da gente começar, já deixa o teu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para ter acesso a sempre conteúdos como esse evoluir. Prova anulada TJ São Paulo, família. Vamos lá, isso daqui o próprio órgão divulgou, o próprio TJ São Paulo. Erro no horário do término prejudicou candidatos. O Tribunal de Justiça de São Paulo comunica que anulou a prova realizada neste domingo 8 para o concurso de escrevente técnico judiciário da comarca da capital, anulou a prova da capital. Em um dos locais de prova, a fiscal de sala encerrou o certame uma hora antes. Do horário determinado. E para não prejudicar os candidatos que ali estavam, em homenagem à isonomia, a presidência do TJ São Paulo decidiu que será realizada nova prova objetiva. Em data a ser definida. Não temos a data ainda, hein? A anulação alcança apenas a capital. Nas demais regiões do Estado, seguem válidas as provas objetivas realizadas. Oportunamente, serão divulgadas mais informações pela VUNESP e pelos canais de comunicação do TJ São Paulo. Então, o que que rola aí, galera? Como a prova terminou uma hora antes do terminado, pela isonomia, o que que eles fizeram? Cancelaram toda a comarca da capital. Vai ser só onde aconteceu? Não. Toda a comarca da capital, as provas estão anuladas. Ah, e a do interior, Renato? Está bem claro aqui. Continua tudo lindo, tudo valendo. Renato, vão abrir as inscrições de novo? Provavelmente não. Eles vão reaplicar. Quando vai ser a data da prova? Eles deixaram bem claro aqui que ainda vão divulgar. Então, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. O que que tem de bom agora? E agora? O que que eu faço? Você que vai fazer a prova da comarca da capital tem mais tempo para estudar. Por quê? Essa prova provavelmente vai ser lá para o final e início desse ano. Porque nós estamos em setembro. Outubro, novembro, dezembro, final de ano. Janeiro. Então, vai gerar aí para o final desse ano ou início do ano que vem. Então, você vai ter mais um tempo aí para estudar. Se você está sofrendo com matemática e raciológico e quer mudar isso, cara, eu deixei aqui nos comentários o link do meu curso com um mega desconto para você aprender o passo a passo de matemática e raciológico e ficar de cara para o gol nesse concurso, beleza? E também deixei na descrição o link das correções de prova, tá bom? Então, nos comentários tem o link do nosso curso e eu vejo você nessa caminhada. Então, é isso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E eu te vejo na aula de introdução ao curso para te dar todo o passo a passo. Porque você vai ter um cronograma de estudos para sair do zero ao gabarito em apenas cinco semanas. Isso mesmo, com todo o passo a passo. Dia 1 estuda isso, dia 2 estuda aquilo e vamos juntos detonar, beleza? Link no comentário do nosso curso com mega desconto. E qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp para a minha equipe. 97004-4133 é o WhatsApp da minha equipe. Pode mandar aí para eles. Pode mandar aí, pode mandar aí para a galera. Ó, quero TJ. Manda nesse WhatsApp, tá bom? Quero TJ São Paulo. Vamos juntos conquistar essa vaga. Vamos olhar o lado ruim das coisas. Tem o lado bom. A gente fica muito focado no lado ruim. O lado bom é o quê? Eu vou ter mais uma oportunidade para a comarca da capital. Show de bola? Então, é isso, família. Já deixa o teu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. E eu te vejo na aula de introdução ao curso. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.